Música Olha só meus amigos, passarinho preso na gaiola né rapaz, é o Dinho O Dinho aí foi interceptado por parte dos investigadores da polícia civil E Dinho rapaz, tu teria furtado esse negócio aí? Fala de boa aí porra Marinho Eu não furtei não, daí eu achei biquinho, uns católicos tirando barro aqui, nosso donato Passei lá e pedi para os caras da caçã pra lá Não foi furtado não né? Foi roubado, se fosse roubado eu não venho pro meio da rua não Já tô carregando ferro velho, desce crava, não tá roubando ninguém Tá tá nem no lixo isso daí Tá com quanto tempo tu saiu da prisão aí? Três meses Não dá nada, não passei isso não Tá com quanto tempo aí? Rapaz, dá vontade de viajar Essa onda que tu vem roubando, não tá roubando nada ali no Bacabal não né? Desde o dia que eu fui preso, eu saí, não tô mexendo mais nada, a caçã é reciclagem aí ó Aí esses ferros foi biquinho, eu tava dizendo, se eu quiser eu levo lá A minha morte tá lá onde eu pedi o cabo da caçã, vai horinha, horinha Você já fumou alguma pedrinha hoje? Não Só fuma pedra né? É Ela tem que sair dessa vida? Ela tem que largar, se eu não tô roubando mais não Tá roubando mais não né? É, tô do ferro velho, tô lá do bicho aí, tá trabalhando com o ferro velho Tá aqui rapaz, tá o Dinho da área do novo Bacabal, investigador Itamácio Aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal O Dinho já foi pego em flagrante aqui rapaz Olha só Se você reconhece ou seja o proprietário desses ferros né? Procure a delegacia, deve ser de algum feirante aqui na região da cidade de Bacabal Deixa eu falar de boa com o investigador Itamácio Que veio pra reforçar o time de investigadores da Polícia Civil aqui na cidade de Bacabal Investigador Itamácio, panorama geral dessa ocorrência A gente vinha passando aqui, nessa área aqui Tô chegando agora, não sei o nome dessa avenida aqui É, Romário Estado da Bela Vista Exatamente, Estado da Bela Vista E aí a gente se deparou com esse cidadão E ele praticamente já foi preso por prática de furto, roubo né? O nome dele parece que é Edson da Conceição É lá do novo Bacabal Eu e o investigador Jobs Jobs já conhece ele E agora nós estamos conduzindo ele pra delegacia O que a gente tá pedindo é só se algum feirante For proprietário dessas armações de barraca Deve ser de algum feirante né? E aí que compareça na delegacia lá, viu? Pra gente fazer o procedimento Tá bom? Ok, valeu aí o investigador Itamácio Que veio de São Mateus pra reforçar o time aqui Invertigador Itamácio juntamente com o investigador Jobs Sudinho rapaz, já tava vindo pra cá pra vender né? E aí a casa caiu A equipe de investigadores E tudo isso sendo registrado Com exclusividade pelas lentes da TV Mearim Canal 4 E também do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Com imagens dele Do cicatriz do amor Sica, sica No plantão veneno Reportagem de Romário Alves Para os estúdios aí da TV Mearim Canal 4 Afiliada Band Bacabal E aí E aí E aí E aí E aí